Música Voltamos com o Telemedência aqui no Tudo de Bom, DJ Nicolás É o seguinte gente, agora sim Vamos ao resultado final com a somatória das notas dos jurados e da enquete Primeiro, nota dos jurados, eu quero, eu vou contabilizar E também toda produção está atenta às numerações para não ter erro algum Atenção, vamos começar a votação Dudu Ribeiro, eu quero que você dê sua nota para a apresentação Zicas do gueto, por favor Já? Já, desse jeito Então ó, Zicas, na verdade eles vieram com essa apresentação fantástica Assim que eles iniciaram, me arrepiei na hora Conseguiu me fazer emocionar bastante Segurei um pouco mais aqui para manter aquela fome Mas foi justamente o que a gente pediu, assim, certinho Eu dou nota 10 para eles 10 Nota 10, hein gente Nota 10, hein gente Dany Ceará Zicas do gueto Eu não tenho nem o que falar, Aragoas É 10 Prie Pedroso Zicas do gueto Assim, pra resumir, de coração, 10. Meu Deus do céu! 10, 10 e 10. Vocês já tem 30 pontos, ok, gente? Né? 10, 10 e 10. É, 10, 10 e 10. É, meu pai, você agora nota para balé Os Insanos. Prontos, jurados? Eu tô pronta já. Diga, Pri, já nasci pronta. Comigo já, assim de cara? Agora, pra você. Meu Deus. Vamos lá. A questão da dica, eles realmente seguiram a dica. A roupa também foi fantástica. A primeira coisa que eu falei quando encontrei vocês ali foi o figurino. Vou sentir um pouquinho vocês nervosos. Teve alguns erros de coreografia. Foram poucos, mínimos. Mas a gente que tá aqui atrás, a gente consegue ver melhor. Então, 9,5. 9,5. Nota da Pri. Para a balé Os Insanos. Dani Ceará, balé Os Insanos. Foi o segundo grupo a se apresentar. Eu, como eu já tinha dito anteriormente, acho que o figurino é muito importante, né? E aí, nessa pegada de tá baixando o short, enquanto eu tava aqui baixando o short. E são coisas mínimas. E eu queria dizer a todo mundo aqui que independente de nota, todo mundo aqui é vencedor. Vocês representam o bairro de vocês, vocês representam as famílias, vocês representam quem tá em casa, que tá dançando. Talvez não tenha conseguido chegar aqui. Então, isso é importante. Todo mundo aqui é vencedor. Quem também já não está mais aqui, também é vencedor. Certo. Levem isso. Bata na tecla. É isso que eu quero pra minha vida. Porque esse é o futuro. Fazer o que a gente gosta é mais gratificante do que aquele salário. Lembrem-se sempre disso. Falou bonito, Dani. Então, a minha nota, eu vou pra Pri, porque é que a gente já tá assim, a gente tá meio com o cartel. Todo mundo aqui tá mais rápido, tá no 9.5. Tudo combinadinho, né? Vai só pra me equilibrar. 9,5, Dani? 9,5, Dani. 9,5. 9,5, gente. A gente tá aqui na força. Total de pontos 19 até agora, falta o Dudu Ribeiro. Então, como a Pri falou também, e Dani também falou, foram pequenos erros, né? Que como não é final, a gente precisa realmente tá diferenciando isso. Eu gostei bastante da apresentação dos meninos e das meninas, né? Mas hoje não foi muito feliz a apresentação, até em comparação com as outras apresentações também. Me botaram na fogueira agora. Eu vou dar a nota 9 pra eles. 9? Pra dar um equilíbrio aí legal também. Então tá, somatório das notas. 28 pontos. Lembrando que só acaba quando termina. Tem votação rolando na internet. Né? São dois pontos. Pode acontecer empate. Pode o jogo virar. Olha aí, ó. Tá rolando nossa enquete. Mas vamos deixar de enrolação? Chegou a hora do Gama Beats. Anota pra eles. Começa agora pela Dani Ceará. Atenção, Dani Ceará. Assim, sem pagar um refrigerante, nada. Sem nada, Dani. Brasil. O terceiro grupo a se apresentar. Não deu tempo nem olhar como tá o povo em casa. Então, eu gosto muito do nordestino. Todo mundo aqui já sabe. Eu sou raiz. Eu sou raiz. Eu gosto do forró. Eu gosto do guiligidum. Eu gosto do ralamento de coxa. Eu só acho, assim, que é só pegar fris... 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 Esse negócio aí, que esse povo tem estudo, é bem diferente. É impossível de acompanhar. Então, por essa pegada pela garota, abrir lá, que tá assim, terceiro chave no ar, é 9.8. Hum, 9.8. 9.8. Nota da Dani Ceará, hein, gente? Ela gostou, né? Do fris... 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 Você gostou também, Dudu? Gostei bastante. Gama Beats foi o terceiro grupo a se apresentar, né? Na ordem de tudo e hoje também. Que fala, Duduzinho... Os meninos arrebentam, né? Bora correr, hein? Bora correr. Fiquei logo impressionada que o dela virou aqui. Eu digo, ele tá boba. Mas... Estamos ao vivo, né? Ó, eu gostei bastante. Eu gosto muito desse estilo, assim. E vocês representam um... Uma pegada que não é tão valorizada, né? É o que vocês estavam comentando com a gente na semana passada, a questão do reconhecimento. E essa aqui é uma porta, né? De visibilidade pra todo mundo. A gente, como a Dani falou, ninguém aqui tá perdendo. Todo mundo ganhando. Nota Dudu! Dudu gostou de gol. Eu vou dar. Nota Dudu! Meu Deus do céu. 9,5 pra vocês que vocês arrebentaram. Foram demais. 9,5. 9,5. Nota Dudu. Volta... Volta a Pri. Somatória. Volta a Pri, né? Volta a Pri. Volta a Pri. Calma, Monique. Volta a Pri Pedroso. Deixa ela por um... Só pra contrariar. Vai, Pri. Ela tá mais ansiosa que a gente. Gama, vocês arrasaram. Trouxeram esse diferencial que é o freestyle. Essa pegada que eu falei já, a questão da sensualidade e da mulher, vocês usaram muito bem. 9,7. 9,7. Notinha quebradinha, né? Notinha quebradinha. Total de pontos, 29. Gama Beats. Recapitulando pra vocês. Uzica Jugueto. 30 pontos. Baleos Insanos. 28. Gama Beats. 29. Rede Social? Pode decidir, hein? E a gente tem que contar com isso, porque o voto do público conta muito, né? É o quanto eles são queridos. Olha lá, os jurados já foram votar também. Aqui no LED pra gente ver. Vamos fazer o suspense ainda? Gente, é o seguinte. Os Insanos aqui, tá? Baleos Insanos, Gama Beats, o Zica Jugueto. E eu quero saber aqui, só no meu ouvidinho, ó. Só no meu ouvidinho. Se já temos o resultado do público. Já temos? Vamos ver? Já me fala aqui no meu ouvidinho. Na telinha. Gente, Gama Beats. 684 votos. 684 curtidas. Tá bom? Aí, vamos lá. Tem mais, calma aí. Balé Os Insanos. 696 curtidas. Palmas pra eles. Representaram. Agora eu vou falar pra vocês, viu? Solta o grito da garganta, né? Tem nem que contar. Tem, diretor? Tem? Me diga aí. Tem que contar ou não tem? Os Zicas Jugueto. Com quantos? Quanto? Quanta pontuação? Por favor? 887 curtidas. Zicas Jugueto. Tem dúvida? Tem dúvida? Não tem, né? Levaram 30 pontos. E ainda ganharam nas redes sociais. Palmas, gente! É isso, DJ! Pelo amor de Deus! Aline Braz, por favor. Aline Braz acompanhou tudo isso. Quero, Pri, Dani, Dudu, por favor, venha pra aqui. Parabéns, meninos. Aline foi nossa repórter. Eu faço questão que a Aline faça essa premiação pros meninos. Ela que acompanhou, né, Pri? Oi! Todo mundo, muita emoção. Palmas! Ganharam, levaram o primeiro lugar. 30 pontos. Mais a somatória, 2 pontos levaram. Nossa Senhora, é muito suadeira. Parabéns. Aqui só na mãozinha. Felizes. E aí? Quero mandar um beijo? Manda beijo. Um beijo pra minha mãe, pra minha tia, todo mundo que voltou aí. Nós estamos juntos. E agradecer e mandar um beijo pra minha filha, Maria Clara e Maria Valentina. Olha a emoção, meu gente. É muito choro, meu Deus do céu. E aí, meninos felizes? Valeu a pena? Valeu? Valeu, valeu. Quase que eu machuquei. Quanto grito. É o Zica, porra! Eita, meu Deus do céu! Quero agradecer demais. Gente, agradecer demais ao DJ Nicolás, nosso super parceiro. Lembrando que... Vou falar com vocês, mãe Dudu. Oi. Satisfeito. Demais, 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 demais. Obrigada, Tchá. Demais, foi emocionante. Obrigada, Dani. Eu que agradeço, foi lindo. É muito choro, Pri. Oh, meu amor. Agora, por favor, Pri, chama. Segundo lugar foi os... Balé, os insanos. Os insanos, por favor. Falou. Aqui pra receber a retação. Gama Beat. Gama Beat. Foi Gama Beat. Foi Gama Beat. Foi Gama Beat. Gama Beat, perdão, minha gente. É emoção. Mas fica aqui já. E os insanos, terceiro. Ok, tudo. Por favor, Aline, terceiro lugar. Vai, vai, vai. E Gama Beat também representou muito. Leva o segundo lugar. Parabéns. Quero agradecer palmas pra todo mundo. Valeu demais. Esse foi nosso TDB Dance, nossa primeira edição. Agradecer a participação de todos vocês, jurados, envolvidos, os dançarinos. É linar com música, né, meu povo? Solta aí, porque Zica Jugueto é com vocês. Parabéns. A festa é de vocês. A festa é de vocês. A festa é de vocês. apresenta La Casa do Sol La Casa do Sol